Olá meu povo, estamos de volta aí com mais um episódio de A Nova Onda do Imperador Então eu achei que ia encerrar com ele encontrando a Isma lá, mas não, a última fase foi aí só pra gente recuperar o trono E olha que foi uma fasezinha bem comprida, eu achei que ia ser alguma coisa mais curta aí, mas não Mas tá aí, vamos aí, parece que agora a gente vai pro calabouço, que na verdade seria o laboratório da Isma Caramba, eu só achei um segredo daquela fase Catacumbas, capítulo 1, aumentar o volume porque é um som um pouco mais baixo e deve ter animação agora Viu que a voz ali é a voz do dublador original, né? Fique alinhado com as curvas, aposto que a gente vira automaticamente Como? Ah, agora eu entendi Literalmente a gente pode sair do caminho, cara, ele não fica no trilho Nossa, já vi que isso aqui vai ser uma fasezinha chata, cara Nossa, ele só vira automaticamente onde tem esse negócio azul Pô, tem essa ainda Pô, cadê o ponto de controle? Não, tem essa ainda de pular, aí você entende porque o Kronki gosta tanto disso O que é isso? Ele estava em cima. E pior que eu acho que tinha um ponto de controle bem naquela parte. Eu vou tentar ir sem o save state para a gente não perder a música. Porque sacanagem que quando dá save state o jogo ele... Quando dá save state ele corta a música. Ah vai se foder. Desconectou o controle dessa merda. E como é que a gente faz? Essa fase é muito grande cara. Eu acho que ele não ia conseguir. Ah que legal! Ah que legal! Ele deu dois pulos ali. Eita! 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 Ah, tô mal louco. Pô, a porra desconectou de novo, cara. Pior de tudo que eu não tenho... Tipo, eu quase não tô mexendo o controle. Então eu não sei por que que tá desconectando. Eu quase... Tô me distraindo. Uou! Ah, porra de controle, cara. Os pontos amarelos aceleram eles. O que é isso? 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 Tá invertido, tá invertido. Agora tá certo, agora tá certo. E era curtinha. Era curtinha a fase. Cara, e com tudo o erro que a gente fez, ainda deu 12 minutos, cara. É, acredito que se quiser, a porra desconectou de novo. Coisa chata, viu? Agora, sabe o que é pior? É que ele desconecta, só que ele fica com a luz acesa, o desgraçado. Então você acha que tá conectado ainda. Olha por que eu fico de saco cheio quando querem ficar editando o que eu faço. Pô, hoje eu vou lançar 6 vídeos. Eu tô lançando de 5 a 6 vídeos. Eu não tenho a minha vida só pra ficar fazendo canal. Ai, mas que saco, cara. Ai, eu vou me desdobro pra conseguir gravar, porque saco. Ah, eu vou me desdobro pra gravar o jogo de UI, porque quem vê o canal sabe que eu tenho que gravar no celular. Pra depois gravar os outros. E ainda tem que fazer minhas coisas diárias. Ai, 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 ai vem me exigir as coisas, porque não gosta do jeito que eu tô fazendo. Ah, tem um monte de canal por aí, pô. Então lá, capítulo 2, o meu negócio de vir pra fase é porque... Ó, já tá dando pra ver que é uma fase comprida, né? Então, se a gente levou 12 minutos pra fazer aquela lá, essa aqui vai levar uns 30 minutos. Uh, puxa, essa foi demais. Preciso descansar aqui pra me recuperar. É verdade, quem trabalha sou eu, como sempre. Não, quem trabalha sou eu, tem que fazer todos os negócios. Booyah! É, eu já ia fazer cagada de novo. Então por que essa plataforma tá descendo? Ah! Apesar de umas coisas outras, cara, esse jogo aqui é muito bem feitinho, cara. É, tem a minha entrada aqui que eu não vi. Esse jogo ele é muito bem feitinho, cara. Pô, falar de um jogo que tem dublagem, cara. Ponto de controle. E eu não sei de onde tiraram essa dublagem, cara. Porque Ela foi feita pro jogo, cara. Tanto que É o dublador do Megamente pro A dublador do Megamente aí no Cusco E a Isma é outra dubladora. Então, quer dizer que realmente foi feito para o jogo. Que porra! Essa dublagem, ela foi feita para o jogo, cara. Então, realmente foi feito pro jogo. Sendo esse um jogo de Playstation, pô. Nessa... Do Playstation já era negócio ter dublagem em inglês, pô. Mas dublagem em português, pô. Só no caso aqui da parte das animações. Que aí eu acho que foi inserido. Mas eu não sei se... É, eu acho que não foi inserido oficialmente. É o meu Wamp! É, eu não sei se foi inserido oficialmente. Ou se foi... Igual tem do Hércules. Do Hércules, a... A dublagem, a animação dublada, foi inserido por fãs. Mas aqui... Vamos! Aqui eu acho que também foi inserido por fãs. A dublagem... Da animação. As partes dos vídeos que são animados. Ema, passando! Mas, por exemplo, isso aqui... Isso aqui foi dublagem oficial, cara. Uhuhu! Uhuhu! Eu tava na dúvida se eu gravava a nova onda do Imperador agora. Porque... Ponto de controle. Ponto de controle. Porque eu tava querendo chegar em casa e só... Ai! Não parece que tem nada pra lá, mas tem um caminho que desvia. É mais fácil pular dali. Ah, tem as coisas pra lá. E aqui, é a continuação da fase. A continuação da fase. É mais fácil eu vim pra cá. Ponto de controle. Pronto. Aí eu vou ver ele ficar lá. Porque se eu morrer pulando, eu volto aqui. E eu não sei se ele daqui, ele correndo, ele chega lá. Ai, que filha da puta de pedra, cara. Que se ele fosse esmagado... Se ele fosse esmagado, o... Ele podia... Eu podia continuar andando, mas a pedra me impediu de chegar lá. Cara, eu... Pô, ele passa reto, cara. Eu acho que dava pra ter só ele no pulo mesmo. Só aqui que eu tenho que correr pra poder chegar lá. Pra não ter que dar aquela volta ali. Segredo. Mas eu vou ganhar alguma coisa pra eu achar esse segredo? Ou é só pra... Achar mesmo? Eu ainda não sei pra que que serve esse chapéuzinho vermelho. Porque... É sério isso, cara? É só pra dizer que eu achei segredo? Ah, eu saio da frente. Dá licença! É só pra dizer que eu achei um segredo, mas tipo, ele não ganhou nada. Cara, eu só pegou no máximo as moedas. Só que o ruim é que eu ativei esse ponto de controle. Tipo, eu não ligo de ser esmagado, mas... Eu não quero é cair. Pô, é sacanagem. Agora eu coloco os negócios devagarzinho, que é pra acertar mesmo. Que é mais fácil você ser atingido por esse negócio estar devagar, do que... Do que ele... Por se ele estiver balançando rápido. Porque... Quando tá balançando rápido, ele vai mais longe. Mas como eu falei, eles erraram o nome aqui, tipo, chamaram de catacumba, mas pô... Seria o laboratório da ISMA. Pô, ele não pula tão alto assim, não. Ah, esquece, cara. Eu não vou tentar pegar essa moeda, não, cara. O cusco, ele não pula tão alto. Nossa, isso quer dizer que eu vou ter que atingir alguma coisa. Mas como eu falei, eu vou colocar um macete depois. Por isso que eu não tô me preocupando muito em pegar tudo nas fases, porque... Pra gente ter um final bom, acho que a gente vai ter que pegar tudo. É pra lá. Então eu vou pegar e... Boom, baby! Toma isso! I-ya! Cara, aquele bicho voando com a moeda, ele nem fica perto, cara. Como é que eu vou acertar ele? E como eu falei, esse é o meu objetivo. Cara, quem não lê, é porque ninguém nunca lê. Mas esse é o meu objetivo, nosso. Chegar no final do jogo, cara. Não interessa que meios que eu vou fazer isso. Ah, merda. Não interessa o meio que eu vou fazer isso, mas o meu objetivo é chegar no final do jogo. Quem não quer jogar até o final, pô... É só assistir o canal. É quem não gosta do jeito que eu, pô... Vai assistir outros canais, pô. Tem um mundo de canal aí que o pessoal... O povo joga lá... Ah, do jeito normal, pô. Mas eu não, cara. Eu quero jogar o jeito que eu quiser. Eu quero mostrar do jeito que eu... Do jeito que eu quero jogar, pô. Não, nossa. Esse tipo de coisa, dá uns nervos. Cara, ele não pula longe. Mas isso é pra pegar só aquela moedinha ali? Ah, cara. Me pouca. Ponto de controle. Aqui que tá complicado, cara. Ah, é aqui já. Oba! Ponto de controle. Olha, tem um segredo ali, ó. Ah, mas não é fudendo que eu vou voltar agora, cara. Ah, cara. Ah, isso aqui tem que pegar. Senão a gente não termina a fase. Agora foda que é um só. Preciso do outro. Parece que eu preciso pegar aquele troço ali. Senão... Isso aqui, ó. Essa barra vermelha é corrida. Você precisa dela pra você correr. Se acabar... Consegue se lembrar de dar um pulo-ataque usando os botões atacar e pular? Moleque, o que você tá fazendo aqui? Hum, à toa. Escuta, garoto. Para de me perseguir e me prepara um sanduíche. Faz, por favor. Não entendo a palavra sanduíche. Você tem muito a aprender. Aproveite e corte o cabelo também, oh, hippie. Ponto de controle. Porque provavelmente aqui eu vou ter que acertar alguém na bica. Ponto de controle. Tema passando! Acho que dá pra chegar ali no... No pulo. E agora? Pra que lado que eu vou? Tô perdido aqui. Aqui é um ponto que você tem que passar correndo em tudo. Ah, pra você perder o tempo de um pulo é super rápido, cara. Ah, acho que o final desse caminho eu vou chegar ali, então. Aí tá, o segundo... Ah, não! Nossa, ele deu um pulinho pra cair. Só que ele subiu nessa lateral aí do... Ah, sabe o que é foda? Se... Se ele perder ou se desconectar a bosta do controle... O mané vai correr na direção que ele tiver parado. No que eu tiver andando. Aê! Acho que agora a gente entra no final da fase. Só que o moleque me deu um aviso do chute, mas tipo... É... Eu já passei pelo soldado. Isso aí serviria se eu tivesse que enfrentar o soldado ainda. Ponto de controle. Aê! Agora sim, pô. Só chegar no final da fase. É! Filha da puta! Ah, e outra coisa. E agora? Tipo, eu acho que era pra eu usar aquele... Aquele primeiro que eu peguei pra abrir ali. Pra conseguir o segundo pra ir ali. Mas... Vamos ver o que acontece se eu chegar com os dois ali. Ponto de controle. Ou será que eu tenho que pegar esses dois... Abrir aqui pra pegar um terceiro pra ir pra outra porta. Ah, e mais uma coisa. Se eu ver nos comentários... É... Ah, tá ali. Eu acho que vou ter que chutar aquela coisa ali. Se eu ver nos comentários... Um vídeo... É... Um comentário. Ah! Faz desse jeito porque eu não gosto do que você tá fazendo. Ah! Para de usar cheat. Ai, nossa. Usa cheat. Eu nem comento, cara. Eu já fiquei de saco cheio. Eu não comento. Vai ficar no vácuo. Dá licença. Ei, você não tem permissão para brincar aqui. Escuta, garota. Eu não tô... É mesmo. Ah, estamos morrendo de medo. Eu digo a mesma coisa. Tá querendo se machucar, bobalhão? Até parece que você sabe bater em nós. É, o moleque acabou de me explicar o que eu preciso fazer com vocês. Ah, vou dar um jeito nisso. Então, é tipo um... É um, tipo um mini-boss. É um, tipo um mini-boss. O moleque falou para dar a chute, pô. Mas se era só mandar para o espaço? É nisso que dá se meter com o imperador. Tá bom. Se era só mandar para o espaço, manda aí. Uma coisa que tá foda do controle é porque é um outro cabo que eu tô usando. O que você fez com meus filhos? Escuta! fråga 2 Uhuhuhuu! quieta! Ah. Ah! 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 Ah, eu já vi que tem alguma coisa a ver com... Dá licença! Ah, é o preto que eu tenho que... Ah, cara, mas é difícil você alinhar ele com... Ah, ele passou por cima! Dá licença! Ah, quando eu passo correndo o negócio... Ah, mas para empurrar eu tenho que estar com... Ah, o negócio fica por cima, cara... Puta merda, manda o preto, pô... A gente só pode empurrar o preto, o vermelho explora a nossa cara... Ah, aí ele passa do lado do negócio, cara... Ah, mas eu acho que ele joga mais perto... Ah, cara, mas isso aqui é sacanagem... O negócio pula por cima do cusco... Ah, é uma passagem! Porra, é sacanagem... Toma! Ah, não fui luxo! O que? Isso aí foi português? É português de Portugal? Ah, é! Eu sou uma pedra enorme, malvada e vou amassar você! Ah, hoje não, cara! Ah, então é isso aí, a gente tinha que vir aqui para... Mas e se eu tivesse... E se eu tivesse ido com aquelas duas cabeças? Porque elas são tudo vermelhas, lá naquela outra porta... Cara, é por isso que eu estou um pouco me fudendo para fazer o negócio completo, cara, que... Pô, olha o tamanho da fase, cara... Eu nem sei se aqui é o final... Não é! Porra! Ah, chegou! Ele foi sozinho! Por que demorou tanto? Ah, 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 para! Você é tão engraçado! Agora se mexe, baleia! Ah, 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 ah! Cacete, cara! Ah, eu podia ter... É tipo que quando eu cheguei ali perto do... Do... o jogo ele automaticamente fez o cusco e andando até ele mas aí eu acho que depois que eles falaram eu tomei o controle então eu podia ter ido para o lado pegar as coisas ah mas já tá bom demais lutei demais com esse controle aqui o que eu falei o vídeo chegou a meia hora mas tá aí fizemos catacumbas capítulo 1 que foi o deslizamento lá o tobogã da felicidade catacumbas capítulo 2 aí com esse mini boss das pedras mas tem meu povo esse foi nosso episódio hoje então até a próxima tudo de bom e fui